E aí, pessoal, tudo bem? Então, essa semana é uma semana muito especial aqui nos Estados Unidos, é a semana que a gente celebra o Thanksgiving. E eu não sei se todos vocês sabem o que é o Thanksgiving. Eu não sabia quando eu mudei para cá. E foi bem interessante para mim quando eu descobri o significado e a história por trás de tudo isso. E esse ano vai ser bem diferente, a nossa celebração, geralmente a gente celebra em família. Mas já que não dá para a gente ter uma grande celebração, nós vamos mostrar para vocês um vídeo que nós fizemos no ano passado sobre o Thanksgiving. E eu espero que vocês assistem e aprendam um pouco mais sobre este feriado que é muito importante nos Estados Unidos e na história dos Estados Unidos também. Beleza? Então, curtem aí. Fui! Vamos comprar comida para Thanksgiving! Vamos! Vamos! Gabi, o que... Eu posso te ajudar. Ops! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não. Cebola. 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 Doceiro. Cuidado, cuidado! Caramba! Segura! Agora... Fiz de riqueza, né? Sim. Hum. É muito bom. Música. É um brussel. É um brussel. É um brussel. Torta de abóbora. Torta de noces. Torta de noces. Torta de noces. Muito bom. Perú de chocolate. Perú de chocolate. É gostoso? Muito gostoso. Muito gostoso. Oi. Oi pessoal. Fala oi Gabi. Hoje é o dia de ações de graças aqui nos Estados Unidos. Então nós vamos mostrar um pouquinho para vocês como que que os americanos e a gente comemora esse dia muito, muito especial. Um dia muito legal. Eu creio que a Tiffany vai contar um pouco da história mais tarde. Certo? Certo. Então beleza. Então a gente se vê já já. Vamos. Vamos. Você está pronta? Eu vou contar a história do dia de ação das graças. Quando eu estou cozinhando aqui. Normalmente nós temos muitas pessoas. Muitas pessoas em nossa casa para este dia. Mas. Este resto nós estamos indo para a casa dos amigos aqui. Então eu só tenho a responsabilidade para criar um prato. E. Tudo o resto. Outras famílias estão trouxendo. Então. É muito bom. Porque eu não tenho. Muito, muito. Responsabilidade. Este gás. O ano passado. Nós. Fez no Brasil. E. Minha cunhada. Fez. O Peru. Ah. Pero eu fiz tudo. Outras coisas. Porque. Coisas americanas. E. Comida bem. Típica. Daqui. Ah. Eu acho muito interessante. Quando. Eu. Fiz as coisas no Brasil. Porque. Todo mundo diz. Nós não sabemos. Americanas. Cocinaram. E. Para cocinar. Uma. Parte da nossa cultura. Bem. Forte. Nós gostamos muito. De cocinar. Então. Para contar a história. Eu preciso. Preparar. Estou prata. Mas. Primeiro. Eu preciso. Minha. Perú. Nós amamos. Perú. Em esta época. Olha. O Perú. Nossos filhos. Ah. Criaram. Ah. Com doces. O primeiro dia. Do ação das graças. É. As pessoas. As pessoas. Primeiras. Da Europa. Aqui nos Estados Unidos. São os. Pilgrinos. Pilgrinos. E. Eles. Ah. Tem um. Tempo. Difícil. Para. Aprender. Como. Sobrever. Na vida. Nova. Em este. País. Novo. Não. Ah. Entendem. Como. Ah. Cultivar. A terra. Como. Ah. Criar. Casa. Construir. Casa. E tudo mais. E tem um. Ah. Nativo. Um. Índio. Ele tem o nome. Squanto. E ele. Foi. Para a Europa. Como escravo. Para a Inglaterra. E. Ele. Ah. Ele aprendeu. Inglês. Quando ele está. Este escravo lá. Uma coisa bem triste. E ele. Saiu. Ele saiu. 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 De lá. E voltou. Para. Ah. Do Norte. E quando. Ele viu. Este pilgrim. Pelgrim. Ah. Like. Sofrindo. Ele. Ele foi lá. E ele disse. Mount Triple. Pode ajudar vocês. E eles são muito diferentes. Os pelgrimos. Os nativos. São muito diferentes. E. Ah. Depois disso. Tem muitas coisas. Ah. Difíceis. Dentro deles. Mas. Em esta época. Ele foi lá. E disse. Nós podemos. Ajudar. E. Eles. Ensinaram. Os pelgrimos. Para. Ah. Plantar. Têm. 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 bem diferentes, mas juntos para celebrar todas as pensões, o Deus deu para eles. Então, este é o primeiro Thanksgiving, e até hoje nós celebramos, cada novembro, nós celebramos juntos com a família, amigos, para dizer obrigado, Senhor, por todas as coisas que você deu para a gente. Onde nós moramos é bem pertinho dos campos, e agora eu estou dirigindo com as crianças dormindo, porque nós estamos indo para o nosso jantar. Eu vi, eu pensei, olha, meus sapatinhos, que bom, olha, tudo este é peru, este é peru livre, eles não é da fazenda, só, oh, my foot, oh, don't get my chest, eles só, eles estão livres, soltos, soltos, olha. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá Obrigado.